Eita, meu povo, que babado, hein? A Rai está dando em cima do novo crush que gosta da Camilinha. Ela até tentou dar um beijo nele, só que ele disse que ama a Camilinha. É babado, hein? E a Rai, como sempre, né? Nunca aceita um não. Ela disse que vai tentar de tudo ficar com o menino. É babado. Confira o vídeo e assista até o final. E deixe seu comentário. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Carolzinho Stories. Já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E vamos conferir esse babado. Tô ali onde? Você é afogado. Ah, foi do que falou comigo no Instagram? Não, calma aí. Calma, vou explicar agora. Ainda bem que eu bloqueei. Calma aí. Ainda bem que eu bloqueei. Ela colocou a caixinha lá. Calma, calma. Calma, calma. Ela botou a caixinha lá. Aí ela botou o mesmo do cabo, eu clico com o dedo. Aí quando foi, dois minutos depois, ela tava lá no meu direct, caiu o meu story. Falou comigo? Falou. Então, pra demorar, eu posso fazer nada. Oi, 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 oi. Aí ela mesmo foi lá no stories dele e reagiu e eles conversavam. Eu não sabia. Conversar agora. Olha as conversas. Quer que eu falo mesmo? Olha as conversas. Fala. Olha as conversas. Você já falou mesmo? Sabe o que é isso? Fala. Ela tem sorte só na vida. A gente tava no modo com o menor temporário. Vai agora. Olha as conversas. Mentira. Olha isso. Só golpe em cima de golpe. Pera, pera, pera. Olha as conversas. Não, pode olhar as conversas. Aí não conseguiu seguir o Instagram, não sei o que. Aí, ó. Ainda bem que eu não me iludi de novo. Vamos falar. Eu não. Minha segunda. Pronto. Olha o menino velho. J.P.B. Que mais que é isso? É, tem nada. Deu moral. Deu moral. Não, eu pensei que ela era iludida. Você é menino. Eu pensei que ela era iludida. Mas ela é pior do que eu, bote. Juntando eu e tu não dá nada. Tu sabe, né? Não dá nada. Eita. Não, Camila. É teus macho. Vem, sou eu não. Não, mas pera. O bicho tá no mesmo do carro. Clica. Aí o carro vai passando em story. Aí clica mesmo em cima. Aí quando é dois minutos depois, tá lá reagindo no meu story. Já era. Conversou comigo? Falou, respondeu? Já era. Deu moral? Deu moral? Já era. Que moral? Não, depois já sei. Que se perguntar onde você mora, ela perguntou pra mim onde eu moro. Eu só respondi. Isso aí me dá moral. É óbvio. Óbvio. Respondeu, deu moral. Sabe o que ele falou? Que ela é pior que ele. Então se ela já é assim, imagina ele. Iludido, né? Iludido. Exatamente. Não é farinha do mesmo saco. Ah, pois nós deixamos dois iludidos. Exatamente. Não tô nem você, não dá em nada. Dois iludidos. Pois é, pra achar não, Camila. Eita, você vai comprar um louco, menina. Pois bora, cuide no um, dois. Bora vestir o look. Que que ficou tenso o clima. Bora, 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 bora. Acontece essas coisas só aqui, hein? Bora. Tu vai reagir um paminho pra tu também? Reagir o quê? Lá no TikTok, que vai vir pra cá? Não, quer gente pra ficar com tu? Tu quer? Bota aí, mulher. O anúncio, gente, ele quer ficar com alguém. Eu só queria meus filhos. Gente, quero não, tô brincando, viu? O tênis não deu em mim, ficou pra ele. A roupa não dá em tudo, pega a minha roupa e fica nessa. Olha isso que lindo, é o conjunto, ó. Pra vestir agora, não deu em mim. Eu tá com a minha roupa, cadê o que eu ganho? O busão? O que? O que eu ganho? O que? Você pega as tuas roupas que não deu e ainda pega a minha. É. Gostou do meu look? Gostou, então toca. É nóis. Tá bom, tá bom, tá bom. Tô no revolto, porque não coube em mim, eu fiquei... Cadê o que eu vou ganhar? Ah, tá bom. Nós estamos felizes por não, tem que... Cadê? Ó. Nossa, que toque falso. Cadê o nenêzinho? Cadê o nenê? Ó, a roupa dele vai caber nele, gente, mas a minha não coube em mim. É só você fazer uma academia, que aí cabra suas roupas. Ô, mulher, essas roupas eram minhas. Ó, como ele veio. Ele veio trazendo. Ó, essa é o GG que abitou. Aí pegou, eu fiz. Cumpre igual pra gente. Não, não sou obrigado a deixar querer você usar minhas roupas, não. Tira. Eu vejo, ó, já ganhei o tênis, combina com a roupa que tá ali. De novo essa roupa azul, verde. E o teu rosto vai traçar quando? Tô deixando minha cara, né? Tô nem aí, sombra. Só vem, vai, só vem. Tô nem aí, né? Tô nem aí. Dá um sorrisão caro. Foi caro, tem que rir mesmo. Provavelmente tá botando 2G, né? É, agora é. Ficou bonitinha, gente. Não, gente, mais um bombom do Free Frye, não. Esquece, vai estar. E de onde? Não, não. O que tá ganhando de vocês dois? Ele tá de 1 a 0 pra ele. Eixi, ele já chegou ganhando de tu? Tá de 3 a 0. A internet aqui também tá mal, ó. Eita! Chegou a mão da internet. Tá reclamando do meu Wi-Fi, hein, cara? Tu tem 4G? Por que tu não bota 4G? 4G só pega Instagram, só. Ah, então a minha internet tá melhor do que esse 4G, né, lindo? Tá melhor mesmo. Então, agradeça. Olha, mas peraí, ó. Vamos ver onde tá aí. Olha. O que é, cara? Eu tô jogando assim, né? Vai deixar, chegar desse jeito. Esse jeito, cara. É tão manso, você é tão manso. Vem, vem, vem. Né? Não tem agressividade na voz. Eu falo bem, assim, assim, ó. Meu Deus. Quem é essas coisas ali em cima? É de você, Gata. Minha mãe chegar. Minha mãe. Eu... É sério. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe, quem? Tá bom. Um dia todo o momento. Um dia todo o momento. Não, não sei o que eu tô jogando. Um dia todo o que eu tô jogando. O que? Só tem esse aqui, meu. E o resto das coisas. Isso. E a bolsa. E tudo. Não, só. Chegamos na balada, minha gente. Tá cheio de gente. Tem um nível que tá muito cheio. E eu vim com a roupa. Errei minha roupa. Fica querendo pegar minhas roupas. Tô derretendo. Ó, fica na turma. Tô bom, ó. Ele, ó. Vem com duas blusas. Essa e essa. E eu vim com essa. E ó, como é que... É muito quente. Aí ele fez uma boa. Ele vai me dar essa. Ele vai me dar essa. Vai vestir essa. Que ele vem com duas. E eu vou tirar essa. Que eu não aguento, não. Olha. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tu quer ser a Camilinha, não é? Ela caiu, ela caiu A Camilinha Olha aí, olha aí, Camilinha Mas o Duque quer ganhar um iPhone Ei, agora eu vou dar um passo nela Agora eu vou dar um passo nela Meu amor, vem tudo é pelo iPhone Ai, pra não ficar certo, tá? Comprei, irmão, 14 tomates, não Eu nem recebo iPhone, eu entrei, foi pelo carro Interesseira! Interesseira! Beija! Beija, beija, vai caramba, vai caramba Esquece que eu sou de Camilinha, não é? Não, 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 deixa que eu não ver Gente, que festa caótica! No final, nem eu nem Camilinha, ele quer o Rau! Aaaaaaah! 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 O que é isso? Cabelo não define sexualidade Aaaaaaah! Espera, não, não, não Ele fica, agora eu vou fechar Ainda é só o cabelo, mamãe A porta do Amar já tá quase abrindo Aaaaaaah! 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 O que é que você tem a dizer pro seu neto? O que é que você tem a dizer pro seu neto? Aaaaaah! 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 Deixa que ela, deixa que ela! O coração! Já que eu vim! Aaaaaah! 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 Bem tranquilo, né? Esperando a gente terminar, o povo esperar o povo Eu me encostei aqui na roda maior que eu Aaaaaah! Aaaaaah! Aafaela, a mulher deixou de ir mais moto, a mulher Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Deixa se o menino vai embora quando, hein? A mulher, o menino veio só pra dar um passeizinho, não, deixar ele já já Aaaaaah! Aaaaaaah! Porque ele não sabe o que ele é, né? Se ele gosta de camas.. Tá bom, tá bom, tá bom! Eeeh... Valeu, times, thank you very much. Tchau, Ana! Tchau, Ana! Ah, tchau. Cuidado para pegar minha residência. Já era. Vai cedo, né? Meu Deus! Até amanhã, viu? Até amanhã. Tchau, amigo. Tchau. Tchau, amigo. Rai, tá bom. Venha para cá, Rai. Rai, venha para cá, Rai. Rai. Tchau. Eu não dei a entrada. É para lá, mas você não vai não. Você pode ficar. Pode entrar, amigo. Não, eu sempre sou. Chega, Rai. Pelo amor de Deus, Rai. Não, o tio bota aí para dentro nem para não ter certeza se ele vai entrar mesmo. Não, pode deixar. Então, fácil. Tá bom, mulher. Deixa eu falar. Tá bom, mulher. Coitada do Camila. Tenha me enganado com ele, não. Pelo amor de Deus. Aí. Venha-se embora. Deixa eu ir embora, mano. Não, eu quero ir embora, mano. Coitada. Eu quero ir lá, feito o condomínio, menino. Vamos embora. Aí eu marcar para dar um rolê, eu tive. E aí foi irado. Não, não vou deixar ele se misturar, não. Que eu... Não, vocês são perigos demais. Eu sou uma boa. Eu sou uma boa. Eu sou uma boa da vida para eles. Ah. Tchau, mãe. Tchau. Tá ligado? Vamos juntos. Vamos mudar aquele negócio lá, o Príncipe. Eixi, o mal... Bom, Déia. O mal caminho. Ali é o mal e o caminho. Bom, Déia. Ai, bebe, bebe. Tchau. Tchau. O bicho é doido mesmo, né? Graças a Deus. Começou na noite. Mulher tá dedinha, mulher. Graças a Deus. É... O pessoal não entende. Ninguém pode ter relacionamento com ninguém. A gente viveu uma rotina... Exatamente. Por isso que tu não me quer. Porque eu quero te beijar e tu não quer. Vai, bota o óculos que eu vou fazer dito. Oxe. Eu não soube se não, que fique em comentário não para fazer dito. Pô, chega e me beija. E aí? É, né, Gaúcho. Tá precisando de daria de guerra e quer não, viu? Oxe, quem tá presa... Alguém aqui. Ah, pô, chega e me beija. Ninguém tá presa a ninguém, não. Pois é, tu tá. Oxe, eu não tô presa a ninguém, não. Não, nada. Não tô, não tô. Como, meu Deus? Vai, bota o óculos que eu vou fazer o edito de novo. Faz o edito aí. Não sei. Não. Meu Deus. Depois de deixar todo mundo em casa, cheguei. Ai, meu Deus. Foi babado. Então, meu povo. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.